A gente manda nessa porra, pode perguntar Ser pirata é muito mais do que um nome ou lugar Nós não somos uma moda, somos uma legião Vagabundo é foda, mas não com nosso batalhão A gente fala palavrão, inventa palavra A gente é bichão, a gente joga filme e grava Não importa a parada, não importa a treta Vamos rimando na linguagem piruleta Subindo vídeo a todo instante Mantendo o padrão de qualidade transante Diferenciado pra olhos curiosos O bagulho é família, velozes e furiosos Trabalhar um pouco mais, muitas vezes compensa Ser pirata é do caralho, ser pirata é sensa Sempre por aqui para o que acontecer Com sorriso no rosto, falando mal de DLC Correndo a 100 por hora ou caçando lã Gravando gameplay até as 5 da manhã Quase virado, sabe como é Só na zoeira, gritando eu quero café Quando não der pra dormir, isso não vai nos abater A gente vai ter tempo pra dormir quando morrer A vida é curta, o caminho é estreito Se é pra fazer vídeo, vamos fazer direito Isso não é só gameplay, a nossa vida saca Seja no Brasil, Califórnia ou Dinamarca Se veio falar merda, vai pra outro lugar A gente só se mistura com quem tá aqui pra zoar Seguindo no fluxo, você tá ligado? Esse grito é pra quem segue com a gente Embrasado, sem um puto no bolso Mas recuo no GTA Ser pirata é ter fé que a vida pode melhorar É ter estilo, sem precisar de terno É desenhar o nome de todos os piras no caderno É batalhar até o fim, não importa a situação Ser humilde sempre, ao mesmo tempo malandrão É lembrar da onde veio, é nunca desistir Lembrar de todo mundo que te trouxe até aqui Eu vou continuar gravando até o dia que eu morra Gritando pro mundo, eu sou pirata, porra Eu sou pirata, porra Eu e vocês Abre isso